E aí galera, Peritian, e aí Gengotakus e Gengotakas É o Peritian na área, hoje eu quero fazer um negócio diferente Bom, a gente conversando lá nas lives, tem muita gente ali que gosta de pedal E eu comprei um pedal novo, queria mostrar pra vocês, chegou né Então vamos fazer um unboxing, que é um pacote, não é unboxing, é unboxing, tá bom Então chegou aqui dos States, é um pedal chamado Amplier Sovereign Distortion Que é um pedal pra pancadão mesmo, pra tocar metal, som bem pesado, né E o legal é que aqui no Japão eu cheguei em uma semana, eu pedi dia 18 Dia 19, saiu de lá, já chegou hoje, dia 27, né Daniel, hoje é 27, né Então chega na boa, a alfândega não cismou comigo, acho que não me cobrou taxa Saiu 140 dólares, vamos abrir aqui, sem mais delongas Tcharam 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 Como é que faz mais? Tcharam Tcharam É, ó, o Ismael, que pareça Tcharam 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 A gente não precisa nem usar isso aí, esse estilete, né Exato Ela tá trabalhando aqui, é esse pedal aqui, né Esse Sovereign Distortion Uhuuu, uhuuu Tcharam 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 Vem, isto aqui, Sovereign Wampler, né Distorção, né Ós abri aqui Cheio de Palhaçada A pol MUR O que você gosta de palhaços Não é maior Vou falar hiper Pá 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 Espera aí, devagar velho Devagar história vai história Ai direct що Ai vem com coisas palhaçadas aqui os adesivozinhos, né Que claro aqui eu vou botar no case da guitarra Certified Wampler Pedal Tone Chaser Wampler, built in U.S.A. Então é um arranhãozinho aqui de nada, olha, já é de original, né, de fabricação aí, ó, desculpa aí. Então tá aí zeradinho, Sovereign, The Solution, se vocês gostaram desse vídeo, né, eu posso fazer um, tentar fazer um demo dele, mas eu tô com mal, né, pra fazer barulho, né, e, bom, é isso aí, então se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, né, quem não for assinar, quem não tiver assinado no canal, inscrito no canal, assina aí, por favor, né, nos lives nos domingos, né, hoje maior aqui. Então, é assim, ligar o sininho, as notificações, eita, notificações pra não perder nenhum vídeo, é isso aí, fui, valeu.